O trailer mostrou mais das áreas do castelo e da ilha do jogo e confirmou que ambos os mercenaries retornarão e que uma demo estará disponível em algum momento no futuro. Ela sempre está assim com você? Como que você abriu o fogo em vez de sua boca? Long tempo não vejo. Major Crouser? Por que? Você não pode salvar ela. Você não pode salvar ninguém. O que vai acontecer? Você não pode salvar ninguém. Você não pode salvar ninguém. Nós vamos fazer isso. juntos. Obrigado. Então vem, Sancho Panza. Vamos nos salvar a Princesa Dulcinea. Você tem que se machucar. Me? Sorry! Bad traffic. Um copo. Um copo. Isso é meio divertido. vamos lá. Daíba! assa rio. Entendeu? Ah, sim! Técaneizou. Haurei! Achei! Eu vou pegar você em seu conta. Eu estou prontado para morrer, Rookie! Exalt todos os diretos! E deixe-me ser! this time it has to be different well now time to cause some mayhem Zangief e Kami foram mostrados em toda a sua glória de retorno enquanto a recém chegada Lily estreou-se pela primeira vez está tudo parecendo muito bom mesmo que o Shannon insista que ninguém se importa mal posso esperar ainda está no caminho certo para ser lançado em junho e 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 oh Come and get him. Task Force X, o que foi que foi isso? Flash está vivo. E ele tem Luthor. Uma coisa em uma vez! Essa artilharia vai causar havoc na nossa front-line. Se há uma chance de Snowball em hell que você possa destruir, eu espero que você seja. Não importa o custo. Estamos claros? Yeah! Onde é o Snowball? É hora de ligar eles todos! Incoming, Oli! Dependendo dos personagens e o muito bem em que jogarás no jogo, a visão mais longa do jogo ajudou a esclarecer algumas coisas. A trilha sonora está a bombar, e se tu gostas de pular alto e de gerarem coisas enquanto pulas alto, então este é o jogo para ti. Aparentemente ainda está a caminho de 26 de maio de 2023. A trilha sonora está a bombar. Isso vai deixar um marco. Focas a barra no este tipo. Por que não temos maiores reenforços? A trilha sonora está a bombar. Sim! Boca, mate! Flam, explosão! Up high! Incoming! Estudando, top of line! Roger that, Quinn. Eyes up. We got more company. Go, Shark, go. Senseless violence. Love it! Hail that weak spot, squad. No worries. Boom! Job done. You came through, Boomer. Just call me the pinball wizard. Unstoppable! Quinn, there's more of them. Thank you. Die already. Guys, this one won't die already. Killing it out there, Howl. Come on. Here comes the boom. Huge target. Get on it now. Rising like a wave. Oh, this is a chance. Boom. Ouch. Ouch. I love our escapades. O que é isso? O bingo. O que é isso? O que é isso? Às vezes eu não sou um grande herói que se tornou um espaceman. Ok, Boomerang. Você quer ver o que um real herói pode fazer? Eu vou te mostrar. Enão! Enão! Flash, como eu vou parar isso? Por favor, me diga como. Você tem que nos matar, Diana. Temos que morrer para salvar o mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.